Vamos ouvir de produtos exterminados porque eu já estou a acumular bastante e quero pôr isto no lixo porque já é ridículo estar a guardar isto no meu quarto por isso bora lá avaliar estes produtos e dizer-vos se eu vou comprá-los novamente ou não. Começando com o que está aqui mais pertinho de mim, é um protetor solar da Frudia eu já falei imensas vezes deste produto. Se não falei aqui, falei no meu TikTok, falei no Instagram, falei em algum lado porque eu adoro este protetor solar, tornou-se o meu protetor solar diário eu utilizo imenso, funciona super bem, acaba por ter um acabamento quase como se fosse um creme hidratante de rosto o fundo super bem na pele, ao mesmo tempo parece que quase dá assim um glow naturalzinho eu adoro, acho que ele funciona mesmo bem e é super barato na Primor eu costumo comprá-lo normalmente em desconto, tipo por R$ 5,99 e é assim, acho que vocês não conseguem encontrar um protetor solar mais barato do que isto porque 6€ por um protetor solar que funciona tão bem, é difícil de arranjar. Ele é de uma marca coreana, que é a Frudia, e isso também explica muita coisa eles normalmente utilizam outros filtros e outro tipo de tecnologia mais avançada que acaba por dar esse resultado tão fixe na vossa pele e honestamente eu nunca mais quero utilizar outros protetor solar sem ser este ou o da Missha, San Essence também porque nada se compara a estas fórmulas e eu sinto que é só benefícios porque ao mesmo tempo protege a vossa pele do sol e dá-vos um acabamento mesmo bonito à pele por isso não podia recomendar mais se ainda não experimentaram, experimentem claro que se vocês gostarem de protetor solar mais matificantes não vão gostar deste porque este não matifica, é como se fosse um hidratante tudo o resto e pessoas que não tenham a pele oleosa tenho certeza que vão adorar depois temos aqui um produto para o cabelo que é o Unique One da Revlon eu já utilizo este produto há anos eu arrisco-me a dizer que utilizo há tipo 10 anos foi das primeiras encomendas que eu fiz na Maquilália na altura era Maquilália agora é a Maquilália, pelo menos o site de Portugal e continua a ser um dos meus preferidos é barato e bom, funciona bem eu gosto muito deste cabelo com cheirinho a coco e ajuda mesmo no final do banho uma pessoa aplica nas pontas do cabelo a com que ele fique mais hidratado, mais fácil de pentear adoro agora temos aqui este creme hidratante da Cerave que eu também já falei imensas vezes ele é o Moisturizing Cream for dry to very dry skin supostamente é pela pele seca e a minha pele do corpo tem tendência a ser seca, pelo menos tipo da anca para baixo, tipo pernas principalmente quando faço a depilação é quando eu costumo utilizar, eu devia utilizar mais vezes mas eu sou um bocado desleixada com cuidados de corpo admito acho uma seca a aplicar creme de corpo não me julguem, eu sei devia ser melhor com isso mas pronto, eu dou o meu melhor e sinto que este funciona super bem e acaba por ser um creme super versátil que dá para aplicar em qualquer parte do corpo porque é um creme tipo super básico super hidratante sem fragrância e por isso acaba por ser gentil é tipo um creme hidratante básico que eu sinto que é indispensável para qualquer casa e dá sempre jeito mesmo por uma zona às vezes do corpo que esteja mais sensível ou mesmo a precisar de uma hidratação mais intensa e eu sinto que a minha pele fica mesmo, mesmo macia e que aguenta essa hidratação durante vários dias e é aquilo que eu aprecio mais porque eu não gosto de andar sempre com o creme por isso eu noto quando aplico a pele guarda a hidratação parece que hidrata mesmo em profundidade a pele e isso é bem visto deixa mesmo aquela sensação tipo a volubrada na pele adoro, é barato e não precisam de muito porque lá está ele hidrata bastante bem e não é gorduroso tipo apesar de ele hidratar bem eu não acho que ele seja gorduroso a pele até o absorve bastante bem agora temos aqui a minha água micelar de eleição como podem ver tenho aqui duas garrafas e provavelmente já foi algo uma polis e eu não a guardei porque é ridículo guardar isto mas basicamente é praticamente sempre com este produto que eu me desmaquilho é a água micelar da Garnier é todo em um tudo em um para todo o tipo de pele deslimpa, tonifica e desmaquilha pronto eu utilizo para me desmaquilhar depois faço a minha limpeza de rosto normal mas é fixe funciona bem não arde nos olhos eu sinto pelo preço também é difícil bater este produto compro na Primor mais uma vez porque sinto que compensa muito lá fica super baratinho e normalmente vem num pack de dois agora temos aqui o monge à limpeza de rosto este claramente foi um bocadinho assassinado eu espremi até não dar mais eu utilizo sempre adoro já há muitos anos que utilizo e costumo comprar mais uma vez na Primor por R$3,99 costumo dar esse preço o que é muito fixe é um Micellar Facial Gel Wash afastamente ele é para a pele seca a normal a minha pele é mista no inverno tendo a ser mais seca mas no verão tendo a ser oleosa mas eu sinto que ele funciona bem para fazer uma limpeza tipo básica a minha pele reage mesmo bem pelo menos eu sinto que ele é eficaz e super gentil para a pele não a deixa a repuxar faz bem o seu trabalho e é super super baratinho igual temos aqui um produto de maquilhagem que é um blush em creme da H&M que eu já tinha há alguns anos e eu amei e abusei deste blush eu até vos vou mostrar como é que ele está acho que é um bocado nojento mas acho que vocês aguentam está um bocado sujo nas laterais porque eu estava tipo a tentar tirar tudo o restante porque só tem mesmo produto nas bordas mas já não vale a pena e os anos que ele tem assim acho que já não compensa e já tenho outros blushes assim por substituírem mas eu sinto que usei-o praticamente todo até ao fim isto já não é prático se quer de utilizar nem muito higiênico mas a fórmula era incrível eu não sei se ainda conseguem encontrar estes blushes da H&M honestamente não sei se eles ainda têm no site deles a maior parte da maquilhagem tipo nas lojas também já não existe mas eu adorei o sei que na altura ficou-me super baratinho porque eles tinham muitas vezes aquelas promoções tipo gigantes então ficou tipo mesmo barato era mesmo uma fórmula que se um dia bem na pele eu aplicava o tipo muitas vezes diretamente com os meus dedos e ficava mesmo bonito aqui nas maçãs do rosto ficava glowy cremoso e foi muito amado vou me lembrar deste blush sempre porque foi o meu primeiro blush em creme eu sinto que foi tipo a partir dele que eu entrei nessa onda dos blushes em creme então eu sinto que me vou lembrar sempre dele marcou-me sem dúvida ele chama-se lip and cheek color qualquer coisa assim não estou a encontrar sim é isso na cor mild flame era mesmo assim tipo um rosa velho favorecia-me mesmo aqui esta zona e adorei-o tenho pena de o pôr no lixo mas pronto já não dá mais para escavar acabei de ver que tenho aqui mais dois protetores solares da frutia por isso tenho aqui três embalagens e não sei se não tinha mais também mas pronto como podem ver eu já o comprei várias vezes porque adoro e funciona mesmo bem e eu aplico todos os dias e uma quantidade bem generosa assim como toda a gente devia aplicar por isso é que também acaba tão depressa e por isso é que luce tanto mas pronto é necessário e é tipo o passo mais importante da retina de pele por isso não custa assim tanto e ao menos é um produto barato já estamos aqui na onda de reposto passo para o meu creme hidratante preferido um está aqui cortado a meio que era mesmo para tirar todos os restos e o outro ainda está inteiro ele é da La Roche Posay é o Eiffa Claire do Oplus ele é um creme anti-imperfeições estamos a falar há imensos anos dele por aqui porque eu sinto que ele fez muita diferença na minha pele realmente transformou e vi mesmo resultados notei menos marcas aqui na zona onde eu costumo ter mais marcas borbulhas tipo aqui na zona das fechechas notei mesmo muita diferença quando comecei a utilizar este creme e continuo a utilizá-lo porque quando ele acaba e eu troco para o outro eu noto mesmo falta tipo sinto que ele não sei faz mesmo maravilhas a minha pele é necessário para a minha rotina é mesmo necessário eu sinto nada eu substituí adorava encontrar um dupe mas pronto eu normalmente costumo conseguir comprá-lo a 11€ em promoção é sempre quando eu o compro por isso está muitas vezes em promoção na net ou no site da Nutina ou no site da Primor mas normalmente compro sempre por 11€ não comprei na farmácia porque é tipo 20 mas é incrível e funciona mesmo bem para pessoas que têm marcas de verbulhas ou alguma oleosidade é mesmo bom a controlar isso tudo e equilibrar no geral a pele temos aqui um bálsamo desmaquilhante da Clinique que é o Take the Day Off ele é bastante falado não tem absolutamente nada tenho pena porque adorei este produto e sinto mesmo que tenho de o substituir adorava encontrar um mais baratinho este aqui foi oferecido no ano passado no meu aniversário e dei-me um imenso jeito para aqueles dias que eu tenho preguiça de me desmaquilhar de uma maneira super fácil e rápida e normalmente eu utilizava no banho então era bem fixe e principalmente para espetáculos deu-me um jeitaço que vocês não estão bem a ver porque normalmente eu chego tarde a casa ou super cansada e não quero estar tipo imenso tempo a desmaquilhar mas normalmente tenho uma cara tipo cheia de maquilhagem a maquilhagem mais pesada possível a maquilhagem de palco é muito pesada e então demorava muito tempo para desmaquilhar muitas vezes cansada ou com sono e isto salvou-me a vida porque estava no banho de retirar a minha maquilhagem e não tinha de me preocupar depois passava também o gel de limpeza no banho e ficava feita essa parte depois era só aplicar um creme hidratante e estava pronta para me deitar e já ele funciona muito bem sinto que retira bastante bem a maquilhagem dos olhos também a máscara de pestanas praticamente fica perfeito às vezes fico só assim um bocadinho escura aqui em baixo mas depois passo com um bocadinho tipo um cotonete com água micelar e fica perfeito tira mesmo tipo eu diria 98% da maquilhagem tira mesmo muito 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 bem estou super satisfeita mas é um produto mais caro é se tiverem carteira para ele eu diria go for it mas eu gostava de encontrar um dupe se vocês tiverem sugestões de um produto assim semelhante digam-me abaixo nos comentários porque gostava mesmo de encontrar um mais baratinho porque dói um bocadinho no coração se bem que na primor muitas vezes ele está em promoção tipo por 18 euros este tamanho e normalmente é tipo 30 por isso já é uma boa promoção tenho aqui agora um creme de mãos este aqui da Serave é o Reparative Hand Cream for Extremely Dry Rough Hands o que é que eu tenho a dizer sobre este creme de mãos que é incrível que para mim não há nenhum creme de mãos como este eu costumava utilizá-lo principalmente no inverno todos os dias antes de me deitar tipo acabava a fazer a minha skincare no rosto e aplicava o creme de mãos pronto no inverno com o frio e assim tendo a ficar com as mãos mais secas e eu sinto que ele ajudava mesmo a manter as minhas mãos hidratadas de uma maneira super soft lá está o mesmo que eu sinto com todos os produtos da Serave que hidratam mesmo bem sem ser pesados na pele não sei como é que eles conseguem encontrar essa combinação chegar a esse ponto na fórmula a verdade é que eles são mesmo incríveis e apesar de ser tipo uma fórmula relativamente simples uma pessoa não sabe ai a grande diferença na pele eles são muito eficazes a verdade é essa é exatamente isso que eu sinto com este creme não tem fragrância que para mim eu dispenso eu nem gosto muito de sentir tipo cheiro nas mãos se calhar durante o dia a dia não me faz confusão mas principalmente para ir dormir eu não quero sentir tipo muitas fragrâncias à minha volta por isso era perfeito para isso e ando a utilizar bastantes cremes de mãos diferentes a ver se se acabe tudo o que tem por aí e para mim nada bate este e este é bastante acessível é muito fixe e quando eu tipo acabar todo o meu estoque de creme de mãos e assim que eu vou recebendo sem dúvida que vou voltar a comprar este porque acho que ele é muito bom para o preço e faz exatamente aquilo que uma pessoa precisa tenho aqui um packaging de amaceador sólido da Minda Trash que eu utilizei pela primeira vez já tinha utilizado um amaceador assim em barra sólido mas foi de outra marca e gostei bastante ele durou-me imenso tempo eu adorava ter contado os meses mas eu acho que foi tipo não sei uns 5 meses na boa e funcionou bastante bem eu sinto que mesmo assim ele não substitui na totalidade um amaceador banal acho que poderia ser uniquinho mais hidratante sem pesar no cabelo mas num geral fica bastante satisfeito e ele é muito prático de utilizar vocês só o passam ligeiramente por água e passam tipo nas pontas do cabelo mais ou menos daqui para baixo e deixam o cabelo macio e se deixa se é o meu amaceador preferido não é mas para um amaceador sólido fiquei bastante surpreendida e sem dúvida que para o preço é incrível porque dura imenso imenso tempo muito mais do que um amaceador tradicional ah esqueci-me de referir mas este aqui é o sem aroma o mais básico da linha deles e para mim estava ótimo estamos quase a chegar ao final dos produtos agora temos aqui um creme hidratante da The Ordinary é o Natural Moisturizing Factors e ácido hialurónico é um bom creme hidratante simples básico não adorei a textura eu não sei explicar mas parece que não era tipo um creme nem um gel era ali um intermédio parece que tinha quase era um bocado à base de silicone acho que é isso e eu não adoro essa textura porque parece que tipo não entra tão bem na pele e não deixa nenhum glow ao mesmo tempo também não é modificante mas não sei eu prefiro algo mais cremoso se é que me faço entender mas sem dúvida que fez bem aquilo que promete hidratar bem a pele eu não senti absolutamente nenhuma reação alérgica também que por vezes acontece comigo com cremes hidratantes tenho que ter cuidado com aquilo que aplico na minha cara mas é ele funciona super bem é baratinho se quiserem um bom hidratante simples básico funciona agora temos aqui um frasco da Freshly Cosmetics que é o tratamento do cor cabelo de capilar de crescimento é o Hair Growth and Density Treatment eu já falei dele num vlog que eu vos falei da minha queda de cabelo que andava a utilizar entretanto já estou quase a acabar o segundo frasco eu fiz super seguidinho tipo este frasco eu utilizei mesmo todos os dias à noite uma pipeta e o segundo também mas quando estava quase a chegar ao fim comecei-me a desleixar e agora não estou a fazer tipo seguidinho perfeitinho mas depois eu devo fazer um vídeo apenas acerca deste produto quero vos mostrar um bocado o progresso do meu cabelo e falar-vos um bocadinho acerca disto porque eu sei que isto da queda do cabelo é toda uma conversa e um problema que muita gente passa e eu queria muito ser aberta com vocês e falar-vos um bocadinho da minha experiência e dizer-vos-vos realmente o que senti com este produto basicamente eu não senti assim uma enorme diferença tipo como a maior parte das pessoas falam estava a esperar que isto transformasse por completo tipo a minha falha de cabelo e não transformou e realmente muito do conteúdo que nós vemos por aí algum pago se calhar não é assim tão real tipo se calhar funciona para algumas pessoas e se calhar até tem bons resultados para algumas pessoas mas eu acho que é em combinação com outras coisas e às vezes é difícil de perceber o contexto em que as pessoas estão a utilizá-lo que tipo de queda que cabelo é que estão a experienciar que fase de vida em questão eu noto diferença e depois vou explicar o melhor mas eu noto diferença tem cabelinhos a crescer mas não na zona onde eu apliquei mais percebem? eu acho que foi uma combinação de começar a ter mais cuidados com o meu corpo cabeludo e a fazer uma massagem no corpo cabeludo todos os dias acho que foi mais isso tipo da ativação da circulação sanguínea e obviamente do óleo porque tenho certeza que faz alguma diferença nem que seja pelo menos a tornar o meu corpo cabeludo mais saudável e mais hidratado é importante também hidratar o nosso corpo cabeludo e eu noto que ele é seco assim como é tipo muitas partes do meu corpo por isso eu não vos consigo dizer exatamente se resultou mas noto melhorias simplesmente não foi life changing como muita gente diz não foi e por último temos aqui um gloss da H&M que eu falei-vos nos favoritos de janeiro qualquer coisa assim que era de tipo de um conjunto de natal ainda tem a outra cor porque era um transparente e um rosa que vinha assim dois super baratinhos e na altura falei-vos eu fiquei mesmo surpreendida com este gloss hidratou mesmo bem os meus lábios e ainda utilizo o outro e estou a tentar poupá-lo porque não quer que ele acabe funciona mesmo bem cabe por criar meio que uma camada protetora nos vossos lábios e hidratá-los mesmo bem nunca pensei em utilizar tipo lip gloss para hidratar os meus lábios no meu dia a dia mas a verdade é que funcionou mesmo super bem e este gloss é super baratinho e é isso que é surpreendente lá está às vezes o preço não quer dizer nada e ele funciona super bem para mim eu adoro no fundo uma coração nem quer pôr esta embalagem no lixo porque é mesmo fofinha com a tampa rosa ele tem uma fórmula muito fixe não é sticky cheira não consigo sentir maravilhosamente bem assim um cheirinho docinho super yummy foi um must da minha rotina de skincare e amei mesmo e pronto chegamos ao final deste vídeo tenho aqui o meu sexto vazio e aí estou bem contente finalmente de ter feito este vídeo porque já queria filmar o vídeo de produtos acabado há imenso tempo eu sei que é sempre um vídeo que vocês gostam de ver eu acho que é mesmo fixe porque quando uma pessoa acaba um produto está claro que tenho uma opinião formada acerca dele por isso acho que estes vídeos acabam por ser muito mais úteis do que os outros num geral e fico contente vocês gostem de ver por isso se gostaram na descrição deixam o vosso gosto que eu gostei de receber o vosso carinho e é isto gosto muito de vocês e vejo-vos no próximo vídeo tchau